Companhia! Eu odeio companhia! Quem está aí? É o Patrick! Patrick? Vai embora! Eu não quero ver você nunca mais! O Bob Esponja não gosta mais de mim! É isso aí! Você é o meu pior inimigo! Patrick, você não deixou de ser o meu amigo! É que hoje é o dia do contra! Dia do contra? É, já ouvi falar nisso! É mesmo? Não! O que que é? Bom, o que você costuma fazer, hoje você faz o contrário! Eu quero tentar! Eu quero tentar! Patrick, Patrick, respire! Não precisa exagerar! Eu vou te mostrar como é que se faz do jeito errado! Miau! 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 Viu, Patrick? Eu não vi nada! Você não entendeu, pior inimigo! Eu não! Você quer ajudar a consertar a minha casa? Pior inimigo! Eu não!